Jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SNGames Usando o cupom RADISPLAY você ganha ainda mais 5% de desconto Links na descrição Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o RADIS e estamos aqui com mais um vídeo vendo pra vocês Dessa vez um vídeo delícitas e hoje vamos falar aqui sobre história de games Eu tenho uma lista que eu falo sobre história de games grandes, games que possuem muita história E hoje vamos falar mais ou menos aqui de games que possuem uma história confusa Ou no mínimo aquele tipo de história que é muito aberto a interpretações Você tenta interpretar o que está acontecendo, observando o cenário, ligando alguns quebra-cabeças E outras simplesmente são histórias realmente com plot twists bizarros e com muita confusão Então eu decidi selecionar esses games aqui pra poder falar com vocês Porque eu gosto muito de histórias que não são entregues assim muito fácil Ou que deixam você confuso, tentando buscar por mais informações Às vezes tendo que jogar mais vezes pra poder descobrir sobre ela Esse é um tipo de história que eu curto bastante Eu quero mostrar aqui pra vocês alguns games que seguem essa linha aí Que são bem interessantes, ok? Antes de começar o vídeo, como sempre, clica aqui embaixo Para se inscrever, é apenas alguns segundos e de graça E ativa o sininho aí pra você receber sempre notificações dos vídeos novos Dropa o seu like aí pra poder ajudar nós E vamos aqui pra nossa lista de jogos muito confusos que você não entende muito bem Temos aqui Bioshock Infinite Ative a primeira pedra Quem não se quer que tentou entender pelo menos o final desse jogo Sem ter pelo menos dado uma buscada no Google Para ver se a sua opinião sobre aquele final estava minimamente certa Isso é Bioshock Infinite Nós temos aqui o terceiro jogo da franquia Em que em vez de passar no fundo do mar Agora nós passamos lá em Columbia Uma cidade localizada nos céus Bioshock Infinite se torna um game um tanto bizarro na sua história Pelo fato de envolver muita viagem no tempo Portais e universos paralelos Isso já é de se confundir a cabeça de muita gente Um efeito a la Rick and Morty que nós temos hoje Só que levado num nível um pouco mais sério e mais complexo talvez Então a gente tem um game que envolve tudo isso E envolve um protagonista Que lidar com uma garota que pode fazer meio que viagem Nesses locais paralelos E tudo isso é explicado porque ela faz isso Porque acontece uma coisa muito bizarra Numa outra versão paralela Sério, eu não posso falar muito sobre a história Porque o final do game basicamente explica Tenta explicar Por que tudo isso está acontecendo Aquele plot twist bizarro do envolvimento do protagonista Com o vilão principal do game Com a garota É tudo muito bizarro E muito bom de consumir Bioshock Infinite tem uma das melhores histórias loucas dos games Pra mim de todos os tempos Então se você nunca jogou Eu recomendo Você tenta jogar Bioshock Infinite Cara, é um game muito bom Com uma história incrível E muito louca Muito confusa Com um plot twist muito do bizarro E a DLC inclusive pra mim Me deixou um pouco até mais confuso Do que a resposta que eu achei Que eu conseguiria com ela Hollow Knight vira e mexa Aparece aqui nas listas do canal Simplesmente porque é um dos meus indies Mais favoritos de todos os tempos E é um jogo brilhante Tanto graficamente Tanto com a sua história Hollow Knight Tem uma pegada de história Que não te conta Basicamente muita coisa Ele é aquele tipo de jogo Diferente do primeiro Aqui dessa lista Que apesar de contar a história toda Ela é confusa por si só Hollow Knight Ela tem uma história Interpretativa Então Tudo que você passa no jogo Tudo que você vê NPCs e personagens Você tem que tentar absorver O que eles falam Observar cenários E tudo isso pra poder tentar No mínimo Entrar em um consenso Sobre a história Claro Ficam lacunas abertas Dúvidas ficam no ar Como sempre com esse tipo de história E aí que entra Você pesquisar mais sobre ela Discutir com outras pessoas E bolar teorias Teorias que acabam ficando aí Mais aceitas ou não A respeito do jogo Com base no que você observou Ele conta basicamente A história de Hollow Nest Que é um local Que foi infectado Por uma espécie de uma praga E você não sabe muito bem De onde veio essa praga Qual é o seu objetivo E o que você está fazendo ali Você apenas segue em frente Tentando descobrir mais sobre E saber porque Que os pobres insetos Estão te atacando E aí que você começa A conhecer NPCs novos E descobrir mais Sobre tudo isso E descobrir o verdadeiro Vilão do game E desbloquear um dos finais Secretos Que é o que conta Basicamente a história Desse game É incrível E muito bom Um dos melhores índices ali A la Metroidvania Que eu recomendo pra vocês Com uma história também Muito maravilhosa Da interpretativa Inclusive Tem vídeo falando da história No canal Vou deixar aí na descrição Little Nightmares É outro jogo Com uma história Super obscura Você não tem nada Entregue para o seu personagem Você começa jogando Com uma garotinha Com uma capa de chuva Que você simplesmente Tem que escapar De um lugar Cheio de coisas bizarras E bizonhas acontecendo Criaturas querendo Devorar o seu personagem E o seu personagem Com um comportamento Bem peculiar Você fica se perguntando O que está acontecendo ali O que é tudo isso aqui E só resta Bolar teorias Algumas teorias Faz muito sentido Outras nem tanto Mas o jogo É especulação pura Então você não tem nada Muito 100% Certo pela história A não ser coisas Que você só consegue Tentar decifrar Observando o cenário Pois Diferente de Hollow Knight Não tem Uma Simples linha De diálogo Dentro desse game O que deixa Mais complicado ainda Também Não podemos mencionar Linhas e jogos Complexos Sem falar de Metal Gear Do grande Kojima Aí né Esse cara aqui Parece que ele Fuma mais barola Antes de criar As histórias dos seus games Que por sinal São excelentes E o Metal Gear Além de ter uma linha Que já não é tão simples Assim né Tanto que A primeira ordem Cronológica Começa lá no terceiro game Então não é um game Que tem uma linha Toda cronológica Toda certinha Que pode gerar Certas confusões Principalmente para a galera Que começou a jogar Agora ou quer começar A jogar Metal Gear Agora Mas fora isso A própria história Do game De personagens Que antes era uma coisa Depois se tornaram Coisas totalmente diferentes Viraram inimigos E etc De pontos de vista Diferentes Inclusive E fora de todos Os tipos de conspirações Espionagens Tudo que existe Dentro do universo Do game Torna Metal Gear Um game muito louco Com uma história Muito louca Mas muito boa Também Então é um dos games Que tem bastante Jogos Para você tentar Descobrir mais Sobre a história dele Que pode ser confusa E o criador Aqui dessa lista Que basicamente Deu ideia de fazer Essa lista É o recém-lançado Kingdom Hearts Que saiu O terceiro game Recentemente E ele Se a gente for falar De jogos confusos Eu acho que é Um que faz Muito bem Faz jus Ao seu nome Kingdom Hearts É muito confuso Meus amigos Isso porque O jogo Ele envolve O fato Do seu personagem Que tem um coração Que é uma espécie De alma Poder se corromper E aí quando ele se corrompe Ele se divide E se transforma Em outro personagem Só que ao mesmo tempo Alguém possui O corpo daquele personagem Aquele personagem É consumido pela escuridão E se divide E vira outro personagem Aí depois Você descobre Que se você matar Aquele personagem Aquele personagem Que antes não era ele Que agora virou um nobody Ele volta a ser humano Ele ressuscita E ainda ele envolve Também viagens no tempo Como se não bastasse A confusão Cheia de personagens Que são diferentes Que tem ligações Entre outros Que por causa dessa ligação Eles formam outro personagem Eles colocam Viagens no tempo Dentro do game E aí mistura Personagem da Disney Personagem da Square Final Fantasy Cara É uma história muito boa Mas se você não parar Pra prestar atenção Você se perde É uma história complicada Que inclusive Tem muita gente que fala Que tem furos ali No roteiro Porque eles iam adicionando Coisas novas ali E começa a ficar tão confuso Que parece que aparecem Até furos Mas em geral É uma história ótima E excelente Mas sinônimo de confusão De histórias confusas Com certeza É Kingdom Hearts Temos um game aqui Talvez um tanto desconhecido Para muitos aqui The Third Birthday É um game de spin-off Da série ali Parasite Eve Muitos já devem ter jogado Parasite Eve Mas talvez não conheçam Este game Esse aqui Ele conta a história Ali da personagem Aya Só que a história É um maranhado De confusões muito louco Você enfrenta os inimigos Chamados Twisted Só que o seu personagem É... Não sabe Das suas memórias Ela viaja no tempo Depois você meio que descobre Que aquele corpo não é seu É outra pessoa Que precisou Entrar ali Naquele corpo Que aí fez essa confusão De você perder as memórias Na verdade As memórias que você Estava buscando Não é as memórias Daquele corpo É a memória De quem está dentro Daquele corpo E aí Mano Vira uma bagunça Muito louca Então Sim Envolve viagem no tempo Envolve negócio de memória O jogo fica muito confuso Geralmente Os jogos tendem a ficar confuso Com isso E The Third Birthday Sim Ele também tem essa pegada Aí Oswald Parasitiv Também é um jogo muito bom Com uma história um tanto Bizarrezima de confusa O jogo que tem uma forma De contar uma história Um tanto legal e diferente É Nier Automata Ele aqui conta a história A partir de pontos De vistas Diferentes Você não tem aqueles jogos Como você pega Por exemplo Jogos que tem muita história Como o próprio Dragon Age Que você tem ali Informações completas Sobre a história Mas efeitos Que você tem um códex Que você pode ler tudo Tudo está explicadinho Passo a passo O Nier Automata Ele trabalha com pontos De vistas de personagens Você joga com o personagem ali Ele vê o mundo De uma forma E é a forma que a gente vê O jogo inclusive Envolve muita filosofia Ao redor de tudo isso E Tem coisas que a gente vê Numa gameplay Que pode ser verdade Para aquele personagem Mas o outro Vê de uma forma diferente Então você meio que Fica confuso Que você não sabe O que é verdade Ou não Nier Automata É um game que leva Pelo menos você ter que zerar Três vezes Para você conseguir Ter um bom entendimento Da história Porque ele envolve Finais diferentes Que vão te explicar Coisas diferentes Fora que O próprio universo De Nier Automata É uma coisa Meio complicada De você entender 100% Porque nem tudo Está completo Dentro dos jogos Tem até coisas Que explicam Em peças de teatro Que só saíram No Japão Então Alguns conceitos Da história do game Do universo No caso Muita coisa Não é contada Dentro dos jogos Mas o próprio game Nier Automata Dá para você entender Só que você precisa De uma boa pesquisa Prestar uma boa atenção Na história E ter que zerar O jogo várias vezes E às vezes Dar uma lidinha na internet Uma coisa ou outra Para tirar uma dúvida Então faz sim Um game com Um universo interessante Que envolve ali As máquinas A guerra contra os alienígenas E depois você descobre Que não está tendo mais Guerra contra os alienígenas Que é outra coisa E cara É muito da hora Temos aqui também Um kit Que eu vou colocar A série Souls Basicamente E eu canso de falar De série Souls Aqui no canal Mas de fato também Tem uma das histórias Muito confusas Pelo fato De que é tudo Muito aberto A ligação De coisas que você percebe No jogo Assim como Hollow Knight Como também A ligação Ali de pontos E interpretação Muita coisa você interpreta Vendo estátuas Vendo coisas que estão Sendo escritas Cenários Roupas Descrição De itens De inimigos Nada é contado Para você De forma certa O que surge Em teorias Existem muitas Muitas E muitas Coisas em aberto Na série Souls Incluído Bloodborne Que você não sabe Ao certo o que é Fica tudo muito aberto A margem interpretativa Um fala uma coisa Outros falam outra E aí cabe a pessoa Interpretar o que ela acha Que é mais cabível Na história Essa é a mágica Souls Sim você tem Ali a história Que você consegue entender Como um todo Mas muitas Pequenas lacunas Ali não são preenchidas E por último Temos aqui Um jogo de terror Five Nights at Freddy Que a princípio É um jogo Que você acha Que é só um jogo De terror Não tem muita coisa Por trás Mas há muita Especulação E ele me lembra Um pouco O Little Nightmares Só que Ele ainda tem Algumas coisas Que você pode ler Existem colagens De jornais ali Que explicam um pouquinho Sobre a pizzaria Que é onde acontece O game E aqueles bichinhos Bizarros Que estão sempre matando Inclusive teorias De que As crianças Que sumiram Estão dentro do corpo Daqueles bichinhos Por isso que eles fedem Por isso que eles matam Criança É uma bizarrice Muito louca Que é um jogo de terror Mas tudo muito aberto A interpretação Até hoje Muita gente A internet Pesquisa Meios de descobrir mais Sobre a história Desse game Que é muito louca E eu não imaginava Que tinha um Contexto tão bizarro E interpretativo Por trás Que é legal E pra gente finalizar o vídeo Só quero falar aqui De Umas menções honrosas Primeiro aí O Zelda Mas especificamente A linha do tempo Dos games Da Legend of Zelda Porque os jogos Em si Não são Com histórias Tão complexas Mas a linha do tempo Dele era uma coisa Que deixava todo mundo Muito na dúvida Porém né Depois foi liberado Uma postagem oficial Mostrando a linha do tempo Que diminuiu um pouco As dúvidas Mas ainda assim É confuso Onde passa cada jogo Então por isso Que está nessa menção honrosa E os outros dois aqui São games Que possivelmente Terão histórias Tanto pra lá De bizarra Primeiro É Death Stranding Do próprio criador Do Metal Gear O Kojima E muita gente Já está falando Que esse game É muitas dorgas É muita loucura Então muito provavelmente Ele vai ser Pior que Metal Gear Na minha opinião E pra mim É a nível meio que De Bioshock Infinite Só que pior E também temos o Sekiro Que a princípio Vai ter a forma De contar A história Sempre parecida Com a de Dark Souls E Bloodborne Então ele também Está aqui Nessa lista E se tem algum game Que você achou a história Super confusa Não se esqueça De deixar aqui Nos comentários Para eu poder saber Beleza? Deixa seu like E se chegou até o final Aqui do vídeo Se inscreve Se você não é inscrito ainda Muito obrigado Até o próximo vídeo E fui!